Como podemos amar ao mundo que condenou e matou o nosso Senhor Jesus Cristo? O tema hoje é sobre o mundo, o grande campo de batalha. Nesse exato momento, existe uma luta pela sua mente, uma batalha sendo travada pela sua mente, porque nós sabemos que pensamento modela comportamento. Fica com a gente, o estudo hoje vai ser uma benção, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Deus abençoe, bora lá pro estudo. Parceiro Wilber, nós fizemos alguns vídeos aqui essa semana sobre o dicionário do Apocalipse. A gente falou sobre a estrela absinto que cai do céu, sobre as águas e um terço das águas se tornam amargas. Tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje, não tem, Uber? Seja bem-vindo. Exatamente, tem tudo a ver esse falso evangelho, essa deturpação da palavra de Deus. E como você falou, estamos em um campo de batalha e o prêmio final é a nossa alma. Ou ela vai pro lado de fogo, ou ela vai se encontrar com Jesus Cristo. Exato, meu irmão. O autor de Efésios, da carta aos Efésios, Paulo, capítulo 6, verso 12, Efésios 6, 12, vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Com certeza você já ouviu esse versículo. Mas é sim contra principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sim, meu irmão, existe uma guerra sendo travada nesse momento. E o objetivo do anticristo é fazer você se parecer, não se parecer como Cristo. Esse é o objetivo do anticristo. Veja, se parecer como Cristo e se parecer como anticristo. Então, é o antítipo de Cristo. E ele vai tentar mudar a sua mente através de ideologias, através de figuras de linguagem, vai mostrar pra você através do Netflix e tantas outras plataformas on-demand que vai moldando devagar a tua mente, a tua consciência, pra que os seus comportamentos sejam mudados. Entrou dentro das nossas salas de aula, seduziram as nossas crianças. E hoje a gente já vê uma geração inteira se perdendo por conta disso. Mas antes, eu quero falar pra você que a revista ilustrada de estudos bíblicos do Papo com Deus, a número 2, já tá disponível. E tem 27 estudos com QR Code que fica aqui em cima. Incrível! Então, você não está comprando uma revista simplesmente pra você ler. Você tem 27 estudos bíblicos. A gente fala que são cursos de estudo bíblico. E você tem isso na palma da sua mão. Com curso e também a revista. A revista 2 chegou. E se você não tem, tem a 1 também. Você pode comprar a 1 e a 2. tem um combo no nosso site. Eu vou deixar um link passando aqui abaixo pra você. Se você viu esse vídeo no comecinho, você deve ter visto a introdução dos nossos produtos. Dicionário do Apocalipse, etc. Tô deixando um link pra você aqui embaixo. PapoComDeus.com.br barra revista. Lembrando que adquirindo as nossas revistas, você não está enriquecendo o Max nem o Wilber, mas está edificando os nossos trabalhos. Nós vamos agora em abril pro Nordeste, de 2023. Vamos descer ali o Rio São Francisco com a missão Atos, do Irmão Gines. E vamos entregar muitos materiais gratuitos. Então, adquirindo uma revista, você nos abençoa pra entregar até três gratuitas. Então, não deixe de edificar o nosso ministério, por favor. Quer nos abençoar? Torne-se aqui um comprador dessa revista. Tenho certeza que você vai edificar muitas vezes através disso. Amém? Bom, tendo dados a vivos, voltando aqui pro nosso estudo, você vai ver esse homem maravilhoso aí, esse guerreiro aí com essa AK-47. Eu não sei lá que arma que ele está aí, que eu não entendo muito. Se fosse meu filho aqui que joga videogame, ele ia entender mais do que eu. Então, a gente vai disponibilizar esse e-book aqui, bacana, pra você fazer download. Está na descrição desse vídeo aqui. Ou você pode acessar o nosso site, papocomdeus.com.br barra estudos. Está vendo? Tem um link aqui abaixo. Tem muita gente que fica me chamando no particular, no WhatsApp, perguntando assim, ah, irmão, como é que eu estudo? Ah, irmão, como é que eu faço o curso? Irmão, pelo amor de Deus, visita o nosso site, anda um pouquinho, pesquisa, explora e depois pergunta pra gente como é que você faz. Porque lá no site tem tudo. Tem curso gratuito, tem e-book gratuito, lista de transmissão de estudo, enfim, tem uma série de conteúdos. Tem o nosso aplicativo do Papo com Deus também, tá? Então, dá uma explorada antes de perguntar. O pessoal fica me chamando no particular e aí eu fico parando pra responder todo mundo. Realmente, às vezes, fica até cansativo, tá bom? Então, se você quiser pegar esse e-book, vai estar na descrição aqui desse vídeo ou acessa aí papocomdeus.com.br barra estudos. Então, irmãos, a gente quer começar o estudo, que a gente quer fazer uma grande exortação. Partindo do princípio ali de Efésios 6, nós queremos dizer que como o cristão de hoje em dia pode amar o mundo que condenou e matou o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria trazer essa reflexão pra eu e o Igor podemos bater um bom papo com você. E também quero citar aqui o autor, um grande teólogo chamado A.W. Tozer. o mundo não é um parque de lazer, mas é um campo de batalha e o prêmio dessa luta é a sua alma. Irmão, nesse exato momento existe uma batalha feroz pra desviar você da atenção daquilo que é de Deus. Desviar você da palavra de Deus, desviar você dos ensinamentos cristãos, daquilo que te traz vida. Veja, as palavras de Deus, só as palavras de Deus é que podem gerar vida dentro do homem. Por isso que Cristo diz, sem mim nada podeis fazer. E existe, nesse momento, o Espírito Santo de Deus tentando te guiar, que é o Espírito da palavra, te conduzindo por estudos que edificam, por discipulado bíblico, no seio da tua igreja, a congregação dos santos, exortando, corrigindo e edificando. E aí, muitos cristãos hoje em dia estão procurando falsas doutrinas. Wilber, a gente já falou aqui sobre o livro de Enoque, agora tem pessoas com ensinamentos de, como é que se fala, Nostradamus e essas maluquices todas, Wilber. Você acha que essas pessoas estão edificando a sua alma ou estão correndo com um grande risco nesse campo de barriga? É como se estivessem para pisar numa mina que vai explodir a qualquer momento, né Wilber? Exatamente, exatamente. Eles estão perdendo o foco central do evangelho, colocando assuntos periféricos e até assuntos que não são do âmbito do evangelho, como, por exemplo, Nostradamus. Isso começa a criar cortina de fumaça, isso começa a criar distrações que não deveriam criar. Por exemplo, uma pessoa que não está com uma vida muito alinhada com Deus ou que é uma novata na fé, cai nesses estudos que nós cedamos, começa a pesquisar, ela começa a ser iludida, ela começa a ter o que a serpente fez com a Eva no Manoel, começa a ser distraída por esses ensinos e aí começa a se distanciar do ponto central que é o evangelho de Deus Cristo, a cruz de Cristo. Verdade. Irmãos, a gente já bateu um papo aqui, eu e o Uber, uma vez, que tem muitas pessoas indo para a igreja hoje, existe um grande êxodo de pessoas marchando para dentro das igrejas em busca das suas necessidades temporais. As pessoas estão focando naquilo que vai trazer um benefício próprio para a sua alma nesse momento, mas nenhum tem procurado edificar o seu espírito para a eternidade. Então as pessoas procuram a Deus muitas vezes por barganha. Quando você procura a Deus, porque você precisa de uma cura, você precisa de uma prosperidade, você está passando um momento difícil, incorre num grande risco de quando você adquirir aquilo que você quer, aquilo que a sua alma ou o seu coração anseia você se afastar do Senhor. Então preste atenção, a despeito daquilo que Deus possa fazer por você, a despeito da sua cura, a despeito do seu bem-estar ou da sua prosperidade, aquilo que você procura o Senhor, o evangelho de Cristo não é referente a isso, sempre falamos aqui, que o evangelho de Cristo é referente à redenção do homem. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo e não nos imputando as nossas transgressões. Qualquer coisa que passar disso, irmão, não é o evangelho de Cristo. E nós estamos falando isso exatamente porque essa semana nós fizemos esse estudo da estrela absinto, traduzindo a estrela absinto como um enviado de Satanás, porque aquela estrela cai nas águas e tornam aquelas águas doces, veja, rios de águas doces são boas para beber, são boas para o nosso interior. Eu lembro de Moisés ali nas águas de Mara, que era, significa amargo, quando Moisés toca ali nas águas de Mara naquele tanque, as águas se tornam doces novamente, o povo bebe a água e prossegue ali no deserto. Então a gente percebe que essa estrela caindo do céu, ela vai tornar as águas doces, que é o evangelho de Cristo, que flui rios de água viva de dentro de nós, que é o evangelho também que nos limpa. Cristo já disse, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então essa palavra, essa água, ela nos alimenta, mas ela também nos limpa, né, Huber? Porque a água, quando eu vou tomar banho, a água da caixa d'água aqui, nossa, por exemplo, ela está limpando todas as impurezas de mim. Mas quando eu bebo, a água também gera vida dentro de mim. A água serve para limpar o meu exterior, mas também para me dar vida interiormente, limpar o meu interior e também me trazer vida interior. E a gente fez esse estudo fazendo essa comparação da estrela absinto, fazendo essa interpretação que aquela estrela que toca nas águas não é que os homens vão beber águas salgadas, não tem nada a ver, irmão. Ali nós fizemos a interpretação que o Senhor está mostrando, que o seu evangelho que é doce, que causa vida no homem, ele está sendo deturpado por conta do quê? Evangelho da prosperidade, evangelho do coach, evangelho do bem-estar. Esses evangelhos que a gente vê hoje em dia não é o evangelho original de Jesus Cristo. Evangelho que não traz cruz, irmão, evangelho que não crucifica o seu eu todos os dias, esse evangelho não produz vida eterna. Veja, se você estiver em Cristo e não estiver produzindo frutos, desconfie da sua salvação. Nosso objetivo aqui não é tentarmos ser os cavaleiros do apocalipse causar um pânico na sua vida, mas orientar você, verdadeiramente, fazer uma exortação para você entender que a eternidade, para a eternidade, você precisa estar de acordo com a palavra do Senhor. não é pelo seu mérito, não é pelo seu esforço, nós sabemos disso, mas aquele que estando em Cristo não der frutos, o Senhor corta e lança fora. E existe nesse momento uma batalha para mudar essa sua mente. Dizendo para você que você é filho de Deus, dizendo para você que você é mais que vencedor. Liga aí sua televisão, você vai ver que nós estamos falando de tele-evangelista dizendo o quê? Que você nasceu para ser vitorioso. Agora há pouco mesmo nós estávamos tomando café falando sobre alguns pastores que nós víamos lá atrás na televisão e que hoje se envolveram com o evangelho da prosperidade. Eu estava dando uma olhada lá. Vem a grande noite à procura da felicidade. A procura da felicidade. Eu cliquei lá para ver porque era um homem que lá atrás eu cheguei a gostar demais dele e estava lá R$89 o ingresso para você entrar. Então eu tenho que ir numa igreja pagar R$89 para ouvir o cara falando à procura da minha felicidade. Como que eu posso ser mais feliz, potencializar minhas finanças e etc. Irmão, isso não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é a redenção. O evangelho de Cristo é um chamado ao arrependimento. Jesus entra pela região de Decápolis dizendo assim arrependa-se porque o reino dos céus é chegado. E a gente vê hoje em dia vinde vinde porque Deus te ama vinde porque você é filho de Deus e porque você precisa ter uma vida feliz. Esse não é o evangelho de Cristo. Esse evangelho está centrado no homem e o evangelho que está centrado em pessoas. Ele só pode gerar egoísmo, altruísmo, egocentrismo e coisas do gênero. Você concorda, Huber? Exatamente, exatamente. E como você citou bem das águas que a gente fez esse estudo, vai ter um card passando aqui em cima. Quando Cristo encontra a mulher samaritana, ele fala que rios de água viva fluirão de dentro dela. E esse rio de água viva que flui de dentro dela por conta dessa estrela que cai, o que acontece? Essas águas vivas não são mais as águas boas. a água que gera vida, a água que faz frutificar, mas é uma água que gera morte, é uma água amarga, é uma água que faz com que os frutos morram. Então a gente percebe que é uma apostasia, que essa estrela cair faz com que aquela água viva que flui do nosso interior passe a ser amarga, ou seja, faz com que a gente nos apostate da nossa fé. Muito bem. E olha só, o que a serpente o que a serpente disse pra Eva no deserto? A serpente nunca disse pra Eva assim, prostre-se e me adore. A serpente não estava fazendo isso. A serpente na verdade estava fazendo Eva adorar o seu próprio ventre. Quando ela engana a Eva, fala, olha só, certamente Deus disse isso, porque se um dia você comer, você vai ser inteligente como ele, você vai ser poderoso como ele, você vai ser como ele. Então a serpente tentou Eva, induziu Eva, na verdade, adorar o seu próprio ventre. Quando a Eva pega aquele fruto, ela olha pro fruto tão desejoso e ela fala, eu quero ser como Deus. E ela come aquele fruto. Então a serpente não disse assim pra Eva, se prostre e me adore. Muitas pessoas acreditam que o anticristo na última hora vai fazer eles se prostrado, adorá-lo. Como a estátua de Nabucodonosor, os reis que levantaram as suas estátuas e falaram assim pro povo, tem um decreto aí, se você não dobrar os joelhos e adorar, você vai ser morto. Assim como aconteceu, por exemplo, com Daniel, aquelas coisas, você não pode orar, etc. Não vai ser assim, irmãos. Veja que mudança de entendimento, mudança de pensamento, mudança de posicionamento, nós sempre falamos aqui que isso é metanoia. O anticristo vai fazer você pensar diferente. Ele vai fazer você entender, por exemplo, que o aborto não tem nada de mais. A ideologia de gênero, isso não tem nada de mais. Isso não vai apagar a minha fé. Se eu quiser abortar, não vai apagar a minha fé. E o cristão vai mudando a sua mente. foi exatamente o que a serpente fez com Eva no deserto. Ela não pediu adoração, ela falou pra serpente, adora o seu próprio ventre. E hoje em dia a gente vê isso, as pessoas vivendo pra si. Eu quero casar, né, Iuber? As pessoas falam assim, eu quero casar porque eu quero ser feliz. A Bíblia nunca diz que você casa pra você ser feliz. A Bíblia diz que você casa pra fazer outra pessoa feliz. A gente sempre diz que o evangelho de Cristo é um evangelho que é de ponta cabeça. Parece que o primeiro, o último é o primeiro, o primeiro é o último, o menor é o maior, o maior é o menor, é totalmente o contrário. E o que o mundo tem ensinado pra gente? A sermos anticristo. E é isso que ela vai fazer na última hora. Você vai adorar a serpente, profanando o templo do Senhor. As pessoas acreditam que precisa se levantar um terceiro tempo pra ver a grande profanação que Daniel falou. Porque Jesus disse no sermão da montanha, no sermão escatológico de Mateus 24, ele disse o seguinte, olha, quando vier a abominação desoladora que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então o fim está próximo. Mas a abominação desoladora é sobre esse templo que Jesus Cristo erigiu. Ele disse, destruam esse templo, em três dias eu reconstruirei. E quando Cristo acende aos céus e o Espírito da promessa é enviado sobre as nossas vidas, agora esse templo é que o Espírito Santo está santificando, purificando e preparando para a eternidade. É esse templo, é sobre esse templo. E como que o Satanás vai profanar esse templo? Mudando a sua mente. Uma vez que você muda a sua mente, o pecado já não é mais pecado, ele se torna relativo. A gente começa a relativizar as coisas. Olha, é pecado para você. Bom, para mim não é pecado. Aí a gente começa a trazer as coisas novamente do mundo para dentro da igreja. Lembre-se que Deus nos tirou do Egito, que é o símbolo do pecado, que é o mundo, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, que é o eclesia, que serão separados ao Senhor. Agora a gente pega o mundo e começa a trazer para dentro da igreja de novo. Esse é um grande problema. Pode parecer que isso não é perigoso aos nossos olhos nesse momento, mas lá na frente isso vai fazer uma grande diferença. É exatamente o que a serpente fez com Eva, a serpente está fazendo com a igreja de Jesus hoje. Misturando o Evangelho, trazendo coisas para dentro da igreja, e isso nos preocupa bastante. Não é, Ilder? Perfeito, perfeito. Como você falou, a serpente nunca exigiu adoração. Tanto é que quando o diálogo vai acontecendo, os olhos da mulher se abrem não para adorar a serpente, mas para ver que o fruto era bom de se comer. Ou seja, o fruto é vistoso. Por quê? Porque foi mudado a mentalidade, foi mudado o entendimento. Não para a adoração, mas para a adoração da serpente, mas para a adoração de si próprio. Ou seja, você será como Deus. E a pior coisa que tem para a igreja de Cristo, para aqueles que estão na fé, é você conhecer a Deus, você ter uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, e você largar isso para você seguir seus próprios desejos. Isso é puramente apostasio que aconteceu com Adão e Eva. Eles tinham a presença de Deus o tempo todo com eles. Deus ia encontrar com Adão e Eva na virada do dia, na viração do dia. E mesmo assim, ela abriu mão, eles abriu mão das duas, desse encontro com Deus, desse relacionamento com Deus, para seguir o seu próprio desejo, para seguir a sua própria visão por conta desse conceito equivocado que a serpente conseguiu implantar e que a gente acredita que o anticristo vai fazer a mesma coisa. Ele vai plantar essas sementes no coração de muitos e vai ver a coisa errada como sendo uma coisa certa. Maravilha. Já estamos chegando no final desse estudo, só mais um pouquinho para a gente terminar. Então nós vamos colocar aqui, a busca pela satisfação cristã é fruto de uma pregação equivocada. Infelizmente, chegamos ao modelo de cristianismo que gostamos. Ele é moderno, ele é mais confortável e, portanto, a nossa alma acha conforto nele. São insensatos e vivem pelo dia de hoje mais do que pela eternidade. Infelizmente, o nosso modelo de cristianismo do século XXI, ele é confortável, ele é mais atraente e isso tem arrebanhado. Lembra que nós falamos aqui no início? Um grande êxodo de pessoas estão entrando dentro da igreja, mas por busca de uma satisfação. É um modelo de cristianismo equivocado. As pessoas não estão buscando a Cristo para arrependimento dos seus pecados. O grande avivamento que nós vimos lá na igreja de Asburg, no Kentucky, é exatamente o modelo de cristianismo que nós vimos no primeiro século. Pessoas chorando, se entregando, clamando pelo seu arrependimento e nós vamos ver se aquele foi um avivamento verdadeiro que aconteceu naquela igreja em Kentucky depois daquele momento que eles passaram ali de cultos. Já são sete ou oito dias direto de culto e aquele culto não acaba. A gente vê muitas pessoas chorando, confessando seus pecados ali no púlpito, orando e cada um falando eu fiz isso, eu fiz aquilo, entregando seus pecados e se rasgando na presença de Deus. Nós vamos ver o modelo de avivamento pós isso, que aí nós vamos ver os frutos do avivamento. Por isso que quando você pega o joio e o trigo e você espreme, você olha, um tem fruto, o outro não tem fruto. Então nós vamos saber a realidade daquele avivamento pós esse culto lá em Asburg. Ok? Então vamos lá. Seguir o Senhor pela palavra. Quem busca algo para si mesmo em nome da fé está buscando uma barganha por Deus e, portanto, não está seguindo a palavra. Quem busca uma religião confortável, definitivamente o cristianismo não é essa religião. C.S. Lewis já disse isso. A.W. Tozer também disse que um equívoco dos cristãos em nosso tempo é que eles procuram um lugar para se sentirem confortáveis. Então como nós podemos amar ao mundo que julgou, condenou e matou o nosso Senhor Jesus Cristo. Tozer também, que é um grande teólogo, ele chega a dizer que o mundo não é um parque de lazer, mas um campo de batalha. E o prêmio dessa luta é a sua alma. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui hoje através desse estudo sobre o mundo ser um grande campo de batalha? Nós queremos levantar na sua mente um alerta. Nós queremos fazer aqui para você esse alerta e dizer para você assim que o Senhor está nos seus dias arrebanhando os seus remanescentes. Precisamos entender que nossos tempos estão ficando sombrios, parece que cada vez as coisas vão piorando mais e aquela palavra que Jesus disse é muito verdadeira. Quem está limpo, limpe-se mais e quem estiver sujo, suje-se mais. Nós temos uma luta sendo travada hoje no campo da mente, ok? Você vê isso no campo político, no campo ideológico, no campo cultural, no campo filosófico. É incrível a batalha que a gente vê pelos nossos filhos também, nas escolas, doutrinárias e às vezes eu paro para pensar, eu falo isso até desleal. O cristão está travando uma batalha de, creio eu que uma batalha do Armagedon já no campo da mente. As pessoas estão esperando uma terceira guerra mundial para isso acontecer, mas isso já tem acontecido espiritualmente no campo da mente dos nossos filhos, dos nossos parentes. Eu conheço já cristãos que acreditam que muitas coisas não são pecado e que Deus não está de olho nesse tipo de pecado que o Senhor já levou tudo isso na cruz do Calvário e que a graça do Senhor abraça tudo isso como se fosse um pacote só. E aí eu quero terminar com o C.S. Lewis e a gente já falou isso aqui, eu falei até ontem numa palavra que nós demos, quando o cristão faz do amor de Deus um ídolo, ele acaba de criar um grande demônio. Então as pessoas estão fazendo do amor de Deus um grande demônio, essa é uma palavra que o C.S. Lewis deu no seu livro Os Quatro Amores e isso me preocupa demais. O amor de Deus tem abraçado a todos, tem sido inclusive de um jeito, nós não estamos aqui fazendo exclusão de ninguém, nós queremos dizer para você que Deus está disposto a abraçar todo aquele que tem o coração contrito e quebrantado, o salmista já disse isso, com o coração contrito e quebrantado o Senhor não vai suportar, o Senhor vai receber todos aqueles que o procurarem, mas nós precisamos entender que nós precisamos vigiar todos os dias, estar de olho nesse modelo que o mundo tem nos apresentado todos os dias e voltar para o molde do Senhor. Como Paulo diz, não nos amoldemos e o molde que o mundo tem criado é o molde mais frouxo, mais tranquilo, então a gente acredita que realmente o cristão, o cristianismo do nosso século tem sido um cristianismo muito mais confortável. Se você olhar a igreja do primeiro século, meu Deus, quanta perseguição, morte, como foi muito difícil para a igreja do primeiro século e as pessoas acreditam que a gente não vai passar isso na última hora. É só a gente olhar as sete igrejas da Ásia, as sete igrejas da última hora, nós vamos ver que a igreja está achando que está tudo bem, mas Jesus está dizendo que está tudo mal, ela está dizendo que ela tem uma visão espiritual incrível, mas Jesus está falando que ela é cega, ela está falando que ela é bem vestida, que é símbolo de santidade, e Jesus está falando que ela está nu, que é símbolo de pecado, e aí Jesus dá vários conselhos para aquela igreja da última hora. Então é assustador o que a gente vê, a gente vê uma grande decadência como aquela estrela absinto toca nas águas, águas tão amargas, ou seja, misturar o evangelho de Cristo que é tão doce com uma coisa tão amarga e a gente está engolindo tudo isso no mesmo pacote, não é, Ilder? Exato, exatamente, a gente está engolindo isso, igrejas, igrejas, para tentar angariar fundos, angariar membros, conseguir mais membros, mais fundos, investimentos, ela está colocando cada vez mais um mundo dentro da igreja, para as pessoas que estão no mundo, olhem-se, sejam confortáveis dentro de um ambiente, dentro de um evangelho que é feito de renúncia, então em troca disso está corrompendo uma mensagem, em troca de crescimento, em troca de popularidade, está corrompendo uma mensagem. E o que o Max falou é verdade, que muita gente nos critica a falar vocês estão da igreja no primeiro século, mas isso está acontecendo no primeiro século, então vamos colocar no nosso tempo contemporâneo a igreja da China, a igreja da Venezuela, a Nicarágua, a igreja, as islâmicas, eles são perseguidos, eles são mortos, e quando a gente observa a mensagem das sete igrejas, a gente percebe que eles são mais para a esmina que nós para a nossa séria, eles são, falam para Deus na oração, nós somos pobres, e Deus fala, vocês estão fortes, porque vocês estão dando a vida, vocês não estão apostatando no meu evangelho, vocês estão morrendo pelo meu evangelho, enquanto nós estamos aqui achando que somos ricos, que somos grandes, que o nosso culto é o culto da graça, que o nosso amor, que o amor de Deus está nos abarcando, e estamos cérebros que nos interessam com o lugar colívio e outro refinado do lugar de Deus. Então, a gente percebe que hoje no mundo contemporâneo está acontecendo essa divisão. Você tem igrejas que tem um avivamento, como o Max falou, lá nos Estados Unidos, que a gente só vai conseguir perceber esse é um movimento legítimo, mas no futuro, a gente possa viver mudanças sociais, os frutos desse movimento de uma sociedade para poder ver qual foi a necessidade desse avivamento e qual foi o caráter desse avivamento naquele contexto, naquela comunidade. Então, essa é a história que a gente queria deixar para vocês, para cuidar com o mundo dentro da igreja, cuidado com as delegações humanas dentro da igreja, para tentar aumentar menos, aumentar a minha visibilidade, porque isso pode estar levando muita gente para uma morte institucional. Isso aí, pastor, o sucesso de uma igreja não está no número dos seus membros, mas na qualidade dos seus discípulos. Quantos discípulos verdadeiros você consegue formar? Jesus disse uma palavra lá em Lucas 19, Israel, vocês não entenderam o tempo da minha visitação. Entender o tempo da visitação de Deus para cada geração é importante. Assim como o povo não entendeu o profeta Jeremias, eles pegaram o cativeiro babilônico pesado, assim como o povo não entendeu a visitação do Espírito da Palavra, que era o verbo encarnado entre nós, o verbo que eles tanto amavam, a letra de Moisés que eles tanto amavam, quando essa letra se fez carne e habitou entre nós, eles não entenderam o Espírito da Palavra. Por isso, Jerusalém, 70 d.C., foi destruída. E o nosso tempo, se a gente não entender o tempo da visitação para nós, nós vamos passar um período de grande angústia na grande tribulação. Se você é um dos remanescentes do Senhor, entenda essa exortação no dia de hoje, o que o Espírito diz às igrejas no dia de hoje, entenda o tempo da visitação do Senhor Jesus Cristo para nós, que é entendermos o Evangelho puro e verdadeiro do Senhor, sem mácula, sem águas amargas, sem mistura, e devemos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados, ouvir a doutrina apostólica e crescer na graça do Senhor e no conhecimento da sua palavra. É isso que nós queremos. Essa é a missão do Papo com Deus, tocar trombetas, ou seja, falar em alta voz, e anunciar novamente o Evangelho de Cristo para povos, línguas e nações, aquilo que o Senhor passou três anos e meio ensinando. E de por todo mundo, mas cuidar e ensinar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Amém? Eu quero terminar mostrando a revista do Papo com Deus para você, a um e a dois. Está linda essas revistas, os testemunhos já estão chegando para as pessoas que compraram. Se você comprou, faz um vídeo, manda para a gente. A gente está recebendo testemunhos incríveis. Eu recebi de uma irmã agora de Cascavel, lá do Paraná, e ela falou assim, a um era maravilhosa, mas a dois eu fui visitada pelo Senhor, eu chorei de madrugada e a dois está incrível. Então, se você quer abençoar o nosso ministério ou se você quer abençoar a sua vida mesmo, não compre somente para abençoar a sua vida, ok, irmãos? Porque aí seria um egoísmo. Compre para abençoar o nosso ministério também e seja edificado. Eu tenho certeza que um desses 27 estudos vai edificar a sua vida, se não dizer os 27. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus. Legenda Adriana Zanotto